Primeira pressão ali do Luka, ganha essa bola, veio por dentro, Danilo! Felipe Alves chega, faz a defesa, é aquele detalhe, o time do Aldax toca de pé em pé, não dá estourão, o Corinthians evidentemente com o treinador como o Tite estudou tudo isso, bateu pro gol, o Danilo, defesa do Felipe. Rodriguinho, mete essa bola longa, vai pra Romero, Romero chega na área, pra cima dele a marcação do Bruno, Romero ganhou de pé direito, defesa de Felipe Alves, mais uma vez chega bem o time do Corinthians. Bruno Henrique, Elias, Tite vai cantando o jogo pedindo bola no pé, aí o Wendel, Rodriguinho no espaço, um bolão pro Wendel, tá de frente, o Wendel chega de pé esquerdo, bateu. Gol do Corinthians! O Wendel, número 6! Jogada perfeita do Rodriguinho, mete essa bola no vazio, pra Wendel, livre de marcação, por todos os ângulos pra você curtir, bolão do Rodriguinho. Chegada perfeita de Wendel, por todos os ângulos pra você curtir, o Wendel, entre as pernas do Felipe Alves, um para o Corinthians, zero ao Dax, o Wendel. Rodriguinho, encosta pra jogar o Bruno Henrique, faz a bola longa pro Romero, Romero já abre a bola pra direita, já partiu o Fagner, vem o Corinthians pela direita, cruzamento por dentro pro Luka! O Corinthians chega de pé em pé, jogada perfeita, disparou ali o Luka, bola do Fagner pra ele, chegou a raspar no travessão. Faz ali a proteção, joga essa bola curta, trabalha com o camisa 10, o lançamento do Rodrigu por dentro, vem o chute do Mike! Cássio! Em dois tempos, o goleiro do Corinthians, já está autorizado, Rodrigo com o pé direito, bateu por baixo, Cássio tira, tem a sobra, tem um chute, a bola vai embora. Rodriguinho, põe essa bola por dentro, Elias! Defensaça do Felipe! Chega bem o time do Corinthians, 35 minutos, você vê de novo ali, ó. Vem pela direita o time do Aldax, vem o chute de fora! Chega bem o time do Aldax! Ah, pita! O Thiago Duarte Peixoto, final do jogo aqui em Osasco, no estádio José Liberati, pela primeira vez o Corinthians jogando aqui, o Corinthians vence o jogo, 1 a 0 pra cima do Aldax. O Wendel marcou o único gol do jogo!